A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. 120 clientes da CES serão afetados pela falta de energia elétrica nesta quinta-feira, 9 de agosto, em Camacuã. O motivo do transtorno é o trabalho de substituição de postes. Serão afetados clientes das seguintes ruas. Rua Rafael da Silva Brandão, do número 93 ao número 103. Rua Antônio Crespo, do número 98 ao número 108. Rua Américo Custódio Matos, do número 66 ao número 108. Rua Marcos Pinheiro, do número 96 ao número 105. Rua Bahia, do número 94 ao número 102. E Rua Natal, número 41. Os serviços somente ocorrerão em condições climáticas adequadas. A expectativa dos técnicos é que o desligamento ocorra entre as 13h e 19h. A Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul, através da Secretaria de Obras e Urbanismo e Departamentos de Trânsito, passará a recolher os veículos que estiverem abandonados em via pública. Os veículos que estiverem abandonados há pelo menos três dias nas ruas da cidade já estarão sujeitos ao recolhimento. Nesta terça-feira, os carros abandonados já começaram a ser marcados através de adesivo, convocando os proprietários a retirarem seus carros da via pública. O Detran RS promove nesta quarta-feira em Carazinho, leilão de veículos e sucatas de sete centros de remoções e depósitos da região. O evento acontece às 10h da manhã no Auditorio da Universidade de Passo Fundo, localizada na rua Diamantino Conte Tombini, nº 300. No total serão ofertados 866 itens retidos administrativamente não reclamados pelos proprietários. Os interessados podem arrematar dois tipos de bens, sucatas para reciclagem ou veículos com documentação aptos a voltar à circulação, sem restrições policiais ou judiciais e desvinculados de qualquer dependência legal ou financeira. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.